Fala, gente, tudo bem com vocês? Hoje as crianças estão fazendo uma competição de quem estoura mais... Ai, gente, tô cansado. Comeu! Ganhei! Eu gosto de comer, bebê. Não é pra comer, é pra estourar. Ai, já terminei. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão vendo isso, bebê? Oi, bebê. Tudo bem, amor? Oi, bebê. Oi, bebê. A sua mãe chegou. Oi, Beth, tudo bem? Tudo. As crianças estão fazendo uma competição de quem estoura plástico bolha mais rápido. A Esther estava comendo. Ah, meu Deus, pra variar, a Esther está comendo. O que é isso aí? É comida? Não, é brinquedo. Brinquedo? Então, pior que o Papai Noel. É brinquedo do quê? Traz aqui, Beth. Vem aqui, vem ver. Vamos ver. Do que é isso aí? Meu brinquedo é da bunda de infância. Olha, Bru, seus brinquedos de infância. A bola é minha. A bola é minha. Eu quero ver. A bola é minha. É minha. É minha. Se ela ficar brava ou não, faz a sua. Pode trazer. Deixa eu ver. Ai, essa rosa é tão linda, não é? Eu amava a bunda de rosa. Ai, esse aqui é o Gabriel que vai gostar, porque ele gosta muito. Eu tinha um pateta, gente, quando eu era criança. Que horrível. Mãe, por que é que você trouxe isso aqui? Que linda. Essa é a minha voluntade. Tava lá e eu falei, alguma criança podia gostar dela. Ai, essa boneca me dava um pesadelo toda noite. Que boneca? Ela tem olhos igual eu. Deixa eu ver. Eu tinha a impressão que a porta do meu guarda-roupa batia e o olho dela piscava. A boneca? É. Eu enterrei ela na última gaveta. Não sei nem como você achou. Ah, credo, gente. Então é melhor a gente... Bom, se você quer pra você, fica, Olivia. Mas deixa longe. Ela tem pintinho igual eu. Tem olho azul. Que bonitinho. Olha, essa daqui tem um prédio igual eu. É. É, achei um pra cada um, então. Vai. Bora. O meu é o pateta, todo mundo tem um? Não. Sim. O meu é o pateta. Achei o meu pateta. Eu tô com a roda. Então vamos brincar, gente. Essa é a minha vida. Então vamos brincar. Vamos brincar com suas bonequinhas. Ah, você achou a sua também? Olha só. Ela é bonitinha igual você. Igual eu, Rocha. Nossa senhora, gente. Já tô no segundo. Já terminei. Você comeu duas canjicas? Sim, já terminei isso. Olha essas crianças, cara. Parece que tá amarrado. Você tá amarrado, velho? Vocês nunca comeu, não? Não. Não, não. Eu tô com medo de dar uma canjica. Ficou? Oi. Eu tô com dor de barriga. Oxi. Eu tô com dor de barriga. Eu tô com dor de barriga. Eu acho que eu vou lá no banheiro. Também, gente. Você tem fome também igual um doido. Eu já volto. Ah, vou ver como que tá a Olivia. Oh, meu Deus do céu. Essas crianças. Elas comem muito rápido, gente. Assim não dá. Olivia. Subiram pra lá, gente. Olivia! Gente, vocês não podem comer tão rápido assim ou vocês passam mal. Vocês comem rápido em casa, gente? Vocês levam bronca por comerem rápido? Eu não posso falar nada que quando eu era criança eu também fazia isso. Olivia. Você tá bem? O que foi? Tô com muita dor de barriga, Gabriel. Oh, meu Deus do céu. Quantos copos você comeu? Eu já comi uns três. Três. Três copos? Sim, mas eu comi muito rápido. Mas é por isso, tá vendo? Três copos é muita coisa. Calma aí. Segura aí, tá? Eu sei o que é isso daí. É gases, gente. É gases. Come muito rápido. Não dá tempo do estômago digerir. Mas isso aqui vai resolver. Isso aqui é uma bolsa de água quente. Como a Bruna tá doente, tá com muita cólica, ela tava usando. Olivinha, coloca isso aqui na barriga, tá? É gases, tá bom? Vai te ajudar a soltar e você peidar bastante, tá? Mas, Gabriel, eu não acho que é gases. Por quê? Eu acho que é isso. Hã? Isso? A boneca? Sim. Mas, gente, por que que seria... Você tá bem... Você tá um pouquinho febril, viu? Eu vou lá buscar um remedinho pra você, tá bom, Olivia? Você quer que eu leve a boneca? Quero, por favor. Tá bom. Vou levar, tá? Pelo menos você não ficou com tanto medo. Ai, esses medo tontos. Beth! Oi! Faz um chazinho pra gente, fazendo favor. Tá. Eu tava com medo do que tá acontecendo com as meninas. Ah, tá bom. Eu vou buscar um remedinho pra Olivia, que eu acho que ela tá com um pouquinho de gases, sabe, Beth? Ah, é? Então fazer um chazinho de erva doce, é ótimo. Isso, perfeito. Tá? Ah, gente. Olivia, tá ruim, viu, gente? Se eu fosse vocês, eu não comia tanto assim, não, viu? Ah, eu tinha que fazer um pedaço de barcar. Aí, já tem a Jotinha passando mal. Gente, vou deixar aqui. Ah, comendo toda canjica, cara. Até o último pedaço do copo. Remédio, remédio. Onde que tem blusa aqui? Remédio, remédio, remédio. Aqui, remédio. Acho que esse daqui. Ela tá um pouquinho febril, vou dar um de pirona pra ela, tá? Isso, tá? Eu já tô levando o chá, tá? Tá bom, obrigado, Beth. Tá bom. Coitadinha, gente. Ai, ai. Toda vez que eu como muito, também eu fico assim, passando mal, sabe? Mas é normal. Olivia! Olivinha! Olivia! Olivia, eu trouxe um remédio pra você, tá bom? Ó. Remédio pra você. Eu tenho que pegar só uma aguinha, tá? Tá. Olivia. Olivia. É impressão minha ou a guarda-ruba tá abrindo sozinha? Ah! Você viu? Eu vi! O que é? O que é? Eu vi! Eu vou ver, tá? É a boneca. Fica aqui, tá bom? O que é? O que é? O que é? O que é que você tava fazendo? No banheiro. Meu Deus do céu, gente. Olivia. Essa boneca amaldiçoada? Essa boneca tem alguma coisa de errada com ela. A Bruna nunca gostou dela. Você viu, sozinha, do guarda-roupa, não tinha nada lá dentro, né Olivia? Não, não tinha. Não, não tinha. Você não via a cabeça dessa boneca, então? Não, não. Eu tô tremendo, gente. Seguinte, Olivia. Então, eu acho assim, ok? Bete, a gente tem que queimar isso daqui. Vamos. Tem alguma coisa errada nisso daqui. Vamos queimar, com certeza. Vem, gente. Acabou com essa boneca. Meu Deus do céu. A boneca, cara. A Bruna tava certa, a Bruna tava certa. A gente devia ter jogado essa boneca no lixo. No lixo. Não, não tinha certeza que ela tá com a boneca. Gente, essa boneca... Eu não tenho tempo pra explicar, eu não tenho tempo pra explicar. Eu preciso queimar isso daqui. Calma. A boneca amaldiçoada, ela pulou do guarda-roupa sozinha, Jotinha. Você acredita, né? É, eu já vi isso, mas... Cara, estranho. Vai botar fogo mesmo? Tem que tacar fogo, Jotinha. Tem que tacar fogo em tudo a boneca. Pronto. Tem fogo mesmo. Pô, não tacar fogo, acaba com esse problema. Aqui não pega, Bete. Mas aqui pega. Pronto. Agora ela vai pegar fogo. Ainda bem. Pronto, gente. Foi isso. O que que é isso, gente? Sai, 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 sai. Sai. Meu Deus do céu, o que que foi isso? 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 Nossa, que tristeiro. A Olivia tá passando mal, a Olivia tá passando mal. Olivia, Olivia, você tá bem? O que que foi? Ela tá com falta de ar, ela tá com falta de ar, Bete. Acha a cabeça assim, ó, nas pernas. Põe a cabecinha. Isso, junta, 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 junta. Junta, respira. Calma. E tira as mãos, olha. Calma aqui, respira comigo, ó. Um, dois. Um, dois. Calma, Olivia. Você tá melhorando ela, gente? Vai melhorar, Olivia. Você tá melhor? Ai, ai. Isso aqui tem alguma coisa a ver, Bete, com a boneca. Tem, eu queria dizer que você tá boneca. Você ouviu isso? Eu escutei o barulho. Gente. Veio da cozinha, pera. Veio da cozinha o barulho, Gabriel. Eu não tenho coragem de ir lá. Vamos lá, Gabi, nós vamos todo mundo. Filhinha, filhinha, quietinho. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. A boneca, gente. O quê? A boneca, Bete. Eu não fui para mais uma feira. Eu não acredito. Não vai se mal também, pelo amor de Deus. A boneca, gente. Calma. Eu não quero ir, eu não quero ir. Eu não quero ir. Ai, credo, eu não quero relar nisso. Calma, que eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Calma, deve estar aqui em algum lugar. Deve estar em algum lugar, deve estar em algum lugar. Aqui, aqui. O que é isso? Isso aqui é um detector de fantasma. Se tem alguma coisa errada, a gente vai saber. Certo. Não tem nada. Bete. Bete. Olha aqui. Ele está pitando. Nossa. Você está vendo? Olha, eu tiro de perto, olha. Eu estou acertando muito. Aí eu coloco perto. Até muda de fora. Ai. Está dando um ósimo. Mentira. A gente... Está legal, Gabriel? Eu estou mal. Eu estou mal. A gente tem que se livrar disso. Se livra disso, Gabriel. Pelo amor de Deus. Não tem chance. Joga aqui dentro. Joga aqui dentro. Joga aqui dentro. Joga esse negócio aqui, Bet. Isso. Ai, vou ver ali, Gabriel. Cadê o fogo? Eu tenho não, Bet. Eu vou jogar isso aqui fora. Bem longe daqui, tá? Eu só preciso da chave do carro da Bruna. Eu só preciso da chave do carro da Bruna. A chave da Bruna. Gente, se com fogo normal eu não fui agora, esse negócio vai de vez. Estou indo aqui mesmo, Gabriel. Calma. Vai com saco e tudo. Vai com saco e tudo, Bet. Queima essa porcaria. Por que eu estou tudo com essa porta? Está bem mesmo. Será que é porque está aqui dentro que não queimou? É, está no estado com o plástico, pega fogo. Vem cá. Pega o isqueiro, pega o isqueiro, pega o isqueiro, gente. Eu tenho isqueiro aqui. Eu estou com medo, Gabriel. Tem isqueiro, Bet? Tô. Eu preciso de um papel, um papel. Acende pra mim, Bet, acende pra mim. Rápido, 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 rápido. Vamos acender. Tomem cuidado. Meu Deus. Gente, você desperta fogo. Agora é tudo certo, gente. Impressa pra mim. Já pegou fogo, Gabriel. Todo mundo sai de perto. Sai de perto, meninas. Sai de perto. A gente não sabe o que pode acontecer. Calma. Deixa eu pegar outro papel. Deixa eu pegar outro papel. Cadê? Aqui, papelão, papelão. Eu estou ruim de papel. Arrumou? Arrumou. Liga. Taca fogo, Bet. Está queimando. Está pegando? Está pegando fogo. Vai queimar tudinho. Vai. Taca mais álcool. Agora está pegando, Bet. Agora está pegando. Gente do céu, o que foi isso? Susto. Que susto. Eu estou tremendo, gente. Eu estou tremendo. Calma. 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 O que foi isso? Eu não sei. O que será? Calma, boneca. A boneca está queimando. Está queimando. Não sobrou nada da boneca. Graças a Deus. Mas o que foi isso? É, Gabriel. Eu acho que o Cebolinha se cagou. O Cebolinha? O Cebolinha. Eu acho que ele se cagou. O Cebolinha ou você se cagou? Foi o Cebolinha. Eu acho que foi os dois. A boneca queimou. Onde vocês vão? Agora que a gente precisa de vocês. Eu vou embora. Não vai embora, não. Não vai embora, não. Volta aqui. Volta aqui. A boneca. A boneca. A gente está com fogo nessa boneca, gente. Sim. A boneca está queimando ali. A boneca está queimando. A boneca está queimando fogo. Gente, eu já volto. Eu vou resolver isso, tá? Cuidado. Essa boneca é amaldiçoada, gente. E agora? O que a gente faz?